Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago mais uma tag, adoro responder tags, eu acho que já deu pra perceber, né? E hoje a tag é tag da verdade. Vamos lá, ela disse que eu fiquei rolando muito, né? Ela tem 10 perguntinhas, então vamos lá. Primeira pergunta. Você sai na rua de cara limpa? Não, eu não saio na... Primeira pergunta. Você sai na rua de cara limpa? Não, eu não saio na rua de cara limpa. Juro pra vocês, eu não saio, gente. Se tiver calor e eu tenho que ir ali e já voltar, eu passo nem que seja um corretivo e um batom e coloco o óculos escuro e pronto. Tá diva? Mas se não der pra usar o óculos de sol, aí não, minha gente. Eu tenho que passar um lápis, eu tenho que passar uma máscara, um corretivo, um batomzinho, um pó, porque eu não saio da rua de cara limpa. A não ser que seja, tipo, de noite, de semana sim, que eu vou caminhar com a minha mãe, às vezes, quando dá na telha. E a gente vai fazer uma caminhada básica e a gente já volta, mas aí eu vou porque tá escuro. Porque senão eu não saio de cara limpa, não, gente. Segunda. Você faz academia? Já faltou a academia por preguiça? Eu já fiz academia três vezes, mas as duas últimas vezes foram pra preparo físico pra concurso, que eu já falei em algum vídeo por aí no meu canal. E aí eu não faltava porque era pra preparo mesmo. E agora, na primeira vez, eu era novinha e no começo eu não faltava porque meus pais me deixavam. Mas depois eu fui faltando, sim, por preguiça e porque meu avô tinha ficado doente e aí não dava pra minha mãe me levar porque eu era pequena, não dava pra ir sozinha. Terceiro. Quantos minutos você gasta para se arrumar? Seu namorado reclama? Eu não tenho namorado, tá? Então, não tenho ninguém pra ficar reclamando no meu ouvido se eu tô demorando ou não. O máximo que reclama é a minha mãe, que ela reclama mesmo. Vamos, vamos, não sei pra que tanto isso, só que ela também se arruma. Então, ela não sai de cara limpa também, né? Mas eu sou muito mais exagerada. E quanto tempo demora pra me arrumar? Depende. Depende pra onde que eu vou. Se eu vou lavar o cabelo, vou secar, vou fazer alguma coisa, tipo, tem alguma festa? Umas duas horas, porque até eu tomar banho e até eu arrumar o cabelo, até tudo mais, gente, não dá. Umas duas horas mesmo. Então, eu vou deixar por aí umas duas horas e mais um tempinho aí que eu fico tirando foto, né? Então, eu tenho que incluir mais um tempinho que eu uso pra tirar foto, né? Isso vai de umas duas horas contando com o banho. Aí eu vou preparar a pele, a limpeza, a maquiagem, o cabelo. Mas eu demoro muito mais na maquiagem do que no cabelo. Quarto, você passa hidratante corporal e protetor solar facial religiosamente todos os dias? Se eu for pra rua, eu não uso protetor solar. Eu sei que muitos dizem que tem que usar protetor solar em casa também, mas não adianta eu não uso. Até porque eu tenho um creme que é clareador que eu uso pro rosto, que ele já tem protetor solar, mas eu acho que o fator dele de proteção é baixo. Mas aí eu uso esse creme e aí pelo menos alguma coisa ele tem. E hidratante corporal, se eu tô com muita preguiça ou se tá muito fio ou muito calor, eu acabo deixando de lado. Porque aí eu falo, ah, eu vou passar depois e acabo não passando. E quando eu já vejo, eu já deitei e não passo. Mas eu tento todos os dias sim. É muito difícil, tipo, se eu não passo, é uma vez por semana, tá? Eu sempre tento seguir pelo menos alguma coisa aí. Não gosto porque depois fico pensando, poxa, tinha que passar, por que não? Por causa de preguiça, então eu evito. Quinto, o que você faz quando está no evento e o sapato machuca o pé? Bom, se eu estou em evento, depende do evento. Se é casamento, eu não tiro. A última vez, é muito difícil, na verdade, eu tirar, porque eu sou muito chata com isso. Se as outras pessoas tiram, ok, mas eu tirar, eu já não gosto. E balada, eu aguento, eu não tiro em balada. Em festa de casamento, eu também não tiro. E a última vez que eu tirei foi em uma festa de debutante, mas eu tirei e sentei, fica em uns 10 minutos. Eu não dancei descalça. Eu tirei e sentei, porque estava me machucando muito mesmo, porque eu já estava dançando há muito tempo com ele doendo. Aí eu tirei uns 10 minutos, sentei e descansei. Quando eu vi que dava para aguentar mais um pouco, eu coloquei o sapato de novo e fui e aguentei mais. Mas quem quis tirar, tira cada um, porque sou eu cada um, né? O que eu tenho a ver com isso? Sétimo, já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Sim, quando eu era novinha. Mas aí também não sabia direito o que era limpar, nem sabia passar maquiagem direito, mas eu fazia isso quando eu era novinha. Agora, hoje em dia, nunca mais eu faço, nunca mais eu fiz e não faço mais, porque, até porque se eu dormir de maquiagem, minha pele piora mil vezes e meu olho arde muito. Se já com a maquiagem ele já arde, ele já coça, quando eu tiro também. Então, se eu dormir, eu acho que ia pedir para amanhã ser sério. Oitavo, qual a cor de batom que você nunca teria coragem de usar? Azul, eu já vi muito batom azul por aí e eu não teria coragem de usar. Mono, já sabotou a sua dieta e se arrependeu? Eu não faço dieta, eu faço reeducação alimentar, porque eu troquei já o pão normal por pão integral, mas às vezes eu como, mas não é assim direto toda semana. Tipo, uma vez por mês e olha lá que eu troco. O arroz integral também troquei, mas se eu for viajar e não tem arroz integral, tudo bem, eu como, mas não é alguma coisa que eu fique assim com peso na consciência, porque eu sei que é temporário. E a única vez que eu acho que eu fiz dieta foi quando teve o casamento do meu primo para acontecer, e aí eu e minha mãe, a gente não comeu carne durante a semana. Mas só por isso, então eu não fico fazendo dieta, eu faço reeducação alimentar, eu diminuo no que eu como, eu evito besteira na semana, é muito difícil, às vezes eu como besteira, claro, mas eu evito comer durante a semana, e aí no final de semana, ok. Porque também, né, se eu tiver com vontade, eu tiver em uma festa, também não vou dar uma de chata, que não pode. Décimo, já fez alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisita e só percebeu nas fotos? Sim, é assunto, principalmente quando você é nova, né, gente? Você não tem muita noção, mas depois que surgiu os vlogs, surgiu aqui o YouTube, os canais no YouTube, você vai aprendendo, mas mesmo assim, às vezes você percebe que você exagerou no blush, no contorno, eu sou muito de exagerar no contorno, mas é porque eu gosto. A base já errei na cor, no pó também, e eu só fui perceber nas fotos depois, aí eu fiquei com raiva, mas tudo bem, a gente é vivendo e aprendendo, gente. Então é isso, foram só essas perguntinhas, é bem rápido, espero que vocês tenham gostado, curta aqui, se tiverem mais alguma sugestão de tag ou de vídeo, é só vir falar comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouquinho mais de mim, tá? Então até a próxima, um beijo enorme pra vocês!